Olha esse caso agora, olha esse caso, eu tô falando dele desde o início do Balanço Geral, porque é um caso de repercussão, é um caso grave que tá sendo aí apurado e a gente vai mostrar aqui o que aconteceu. Vamos mostrar as duas partes, os dois lados da história. O que aconteceu foi assim, um rapaz de 21 anos foi morto durante uma abordagem da polícia militar neste domingo em Itajubá, no sul de Minas. Esse rapaz que tá aí, tá aí na tela, né, o Pedro Henrique Amaro Lopes Trindade. Segundo a família dele, ele tava de moto e teria desrespeitado uma ordem de parada da PM. A família disse que ele fez isso, teria feito isso porque ele não tinha habilitação. E como ele não parou, teve início uma perseguição. E esse jovem foi baleado em uma rua sem saída. Nós conversamos com a tia do Pedro. E ela informou que a família questiona o procedimento da polícia. E ela também afirma que o rapaz estava desarmado e teria sido atingido depois de parar a moto. Vamos ver como é que foi isso. Balança. O caso foi no bairro Boa Vista, em Itajubá, no sul de Minas. Pedro Henrique Amaro Lopes Trindade, de 21 anos, pilotava uma moto quando foi baleado pela polícia militar. O amigo dele, um adolescente de 16 anos, estava na garupa e não ficou ferido. Segundo a família, Pedro não tinha habilitação e, por isso, teria fugido dos policiais. Ele tava em casa e foi um colega dele chamar ele em casa, eu acredito que pra resolver uma questão de moto, uma coisa assim. E ele foi com o rapaz, só que ele não tem CNH de carteira e ele viu a polícia. E ele foi, deu fuga da polícia, correu da polícia. E uma viatura, disse o policial que uma viatura seguiu ele até um certo ponto. Depois desse certo ponto, não foi mais essa viatura que seguiu ele. E ele passou na rua da casa onde a inquilina da minha mãe mora. E a inquilina da minha mãe viu e avisou a gente. Aí, quando foi saber mesmo, ele já tava morto, o bombeiro fazendo massagem cardíaca nele. Ele entrou numa rua sem saída. Uns falam que ele tomou tiro nas costas, outros falam que ele tomou tiro no peito. A tia de Pedro acredita que o rapaz já havia parado a moto quando foi atingido pelos tiros. Ele tomou tiro parado. Não tomou tiro correndo, ele tomou tiro parado. Porque se a polícia quisesse parar ele, ia dar tiro na moto, na perna dele. Mas ele tomou tiro. A gente não sabe o certo ainda, porque o corpo teve que ir pra Pouso Alegre, pra perícia. E a gente não liberar o corpo dele ainda. Então, a gente não sabe o certo se foi no peito ou nas costas. Mas o que eu tenho certeza é que ele tomou tiro parado. O menor que estava na garupa foi conduzido pelos policiais. Por isso, a família não teve acesso a ele para saber o que houve. A polícia levou ele, prendeu ele. E não tivemos mais informação. E também não sabemos qual policial que atirou. Não tivemos resposta para ser nenhum da polícia. Nada. A gente está sem resposta. A família questiona a conduta dos policiais. E acredita que a morte de Pedro poderia ter sido evitada. Eu creio que a polícia, se ela quer parar alguém, ela vai atirar na perna. Ela vai parar a pessoa. E não, ele foi morto. Mataram ele. Ele não reagiu. Ele não apresentou ameaça nenhuma para a polícia. Por que o policial atirou nele? Se ele não reagiu, se ele não estava armado. Por que a polícia atirou nele? Com qual motivo a polícia atirou nele? O que o policial vai alegar? A gente só quer justiça. Não é porque ele teve passagem com a polícia, que ele merecia ser morto dessa forma. Ele tem dois filhos, tem uma mulher, ele tem família. A gente quer justiça. Não é porque a polícia a justiça tem que ser feita. Eu acho que ele é ser humano. E a gente merece uma justiça, merece uma resposta. Tudo que a gente quer é justiça. Que a lei olhe por nós agora e esclareça tudo o que aconteceu. E pune, né? Ver realmente os fatos, a corrigedoria, investigue isso aí e ver o que realmente aconteceu. Sendo que ele não estava armado, ele não reagiu. Os registros policiais citados pela tia de Pedro são por tráfico de drogas. A vítima já tinha sido presa, mas a informação da família é que o rapaz não estava mais envolvido com o crime. Nós entramos em contato com a PM e por meio de nota, a corporação informou que o militar atirou porque teria visto um dos envolvidos colocar a mão na cintura como se fosse sacar uma arma. Além disso, os tiros teriam sido disparados com a moto em movimento. A polícia militar também disse que acionou o SAMU e o corpo de bombeiros para o socorro do rapaz, mas ele morreu antes de ser atendido. A corporação afirma que foram feitas buscas em um matagal que fica próximo ao local da ocorrência e uma arma de fogo foi encontrada. Ela teria sido escondida pelo adolescente que estava na garupa da moto de Pedro. O menor teria informado também que levava drogas, mas teria jogado o material fora durante a perseguição. Um inquérito foi instaurado pela PM para apurar a conduta dos policiais envolvidos nessa ocorrência.